Oi meus amanteigados e amanteigadas, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu venho aqui no formato novo, um vídeo Papo 1 Pocket para falar de dois filmes que eu gostei. Não dava nada, mas eu gostei. Veja bem, o quadro não consiste em filmes excepcionais, maravilhosos, perfeitos. Não, é aquele que eu não dava nada e gostei. Eu falo aqui de um filme da Netflix e de outro filme do Prime Video. Fique comigo por aqui que eu te conto tudo de forma bem rápida. Não é inscrito aqui no canal? Tá perdendo tempo? Tá rateando magrão? É isso aí, clica aqui embaixo, likezinho, bonitinho pros guris. E te inscreva no canal pra não perder nada. Eu sempre tô trazendo dicas de filmes e séries, análise semanal de algumas séries aí. Tá rolando bastante coisa por aqui no Instagram do Pouquinho e na Manteiga também. Tô me virando em 10. Então é o seguinte, ambos os filmes que eu vou citar aqui são lançamentos recentes. Recém-chegado na Netflix e no Prime Video. O primeiro deles que eu vou falar aqui pra vocês é um filme que eu assisti no Prime Video, que é o filme Cassandro. Que é um filme que conta a história de um louco que ele era da luta livre, mas ele sempre perdia. E ele não era muito visto. Ele começou a treinar com uma mulher, uma treinadora mulher, pra poder ter um pouco mais de habilidade. Mas no meio disso ele se descobre. Ele quer ser um lutador exótico. O que é um lutador exótico, John? Aí eu te respondo. É um lutador que tem as vestimentas mais alegres, mais coloridas, sabe? É o cara que entra no ringue pra perder. Tem aqueles caras da luta livre que são os magrão, os fortão, que usam a máscara, mais rude. E tem os exóticos. E até esse momento da história, porque é um filme baseado em fatos reais, os exóticos não eram notados. Até que Cassandro chega na história. Cassandro é um drama estrelado por Gael Garcia Bernal, baseado em fatos reais, que traz uma história bem interessante. Ela me prendeu essa história. É um filme simples, mas é um filme que prende. É um filme baseado em fatos reais, então tu já espera por uma letrinha lá no final, contando como que tá aquela pessoa hoje. É uma história muito bonita. Ela é meio rasa, ela não sobe muito, ela não cresce muito. Mas quando termina, tu vê que é uma história bonita. Então isso aqui é uma história de alguém que revolucionou a luta livre. Então é o nicho do nicho, sabe? É um nicho de esporte, querendo ou não, porque eles treinam diariamente pra poder fazer aquelas apresentações. E ao mesmo tempo, tem emoção, tem um drama bem trabalhado ali. Gostei bastante, Cassandro, no Prime Video. O nosso tipo de vídeo aqui, esse novo modelo, é isso. É abrir o vídeo e falar pra vocês. Não tem sinopse lida com as outras críticas que eu faço. Não tem uma explicação maior, é vai e veja. Eu paguei pra ver e gostei no final das contas. Uma curiosidade é que nesse ano, não sei se é só comigo, mas eu vi muitas produções latinas. Filmes mexicanos, filmes chilenos, argentinos. Ah, de tudo. Comigo. Então eu tava numa vibe que aquilo ali já tava normal pra mim. Porque a galera lá dos Estados Unidos gosta de botar uma temperatura meio amarela nesses filmes latinos, né? Então eu vi que Cassandro não era assim. Eu acho que por isso eu me interessei também. Era uma visão mais latina do que americana dos latinos. Me entendem? E por ter o Gael Garcia Bernal também me pegou, porque eu gosto muito do trabalho dele, né? Ele faz esse trabalho aqui de um homem que se veste, traz fantasias femininas, né? Se inspira muito na mãe dele, em novelas mexicanas. Eu acho que tem muito isso, muito legal. Então aquela roupa brilhosa, aquela maquiagem no Gael Garcia Bernal me chamou muita atenção. E o cara é carisma puro. Não tinha como dar errado. O segundo filme que eu vou indicar aqui é Para Poucos. Ai, John, como tu é nojento. Tu acha que eu não vou gostar do filme que tu gostou? Talvez não. Sabe por quê? Porque olha, é um filme que ele faz um mix interessante sobre figuras históricas e realidade política. É um filme preto e branco. Eu tô falando de O Conde, da Netflix. Visualmente ele é exuberante pra mim. O preto e branco dele, a paletinha ali do preto e branco, tá maravilhosa. Cara, o filme pra mim é sensacional. Ele é muito exuberante nessa questão dos adornos dele, da fotografia, de como eles pegam a questão histórica. Porque a gente tá falando aqui do Augusto Pinochet, um cara muito famoso no Chile, no mundo inteiro, na verdade. Ele traz outras figuras históricas, mas o diretor transforma ele num conde, num vampiro, que suga a alma das pessoas. Cara, isso ficou um trâmite muito interessante entre o real e o místico, sabe? A maior parte do tempo o filme é narrado, por isso que ele pode ser intragável por muitas pessoas. Filme preto e branco e narrado, a galera já... Bah, tá louco, não vou ver. Aqui a gente tem várias visões de um conde, de um pai, de um marido, de um vampiro, de um político. Então tem várias facetas, podemos dizer assim, não sei. Vários lados, várias perspectivas de um cara que viveu o que é real, mas que não era vampiro. Então a história, ela trabalha muito bem com essa ramificação do real. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito bom disso, que é Bastardos Inglórios, que é uma história que parte do real, tem personagens reais e vai pra um final que a gente gostaria de ver. Então a gente vê vários lados do Augusto Pinochet de uma maneira muito provocativa. Eu adoro filmes assim. Ele me provocou por ser o início narrado, me provocou por ser preto e branco, por pegar uma figura real e jogar essa figura real no místico do mundo dos vampiros. Tem aquele clichê de toda a história de vampiro que me chama muita atenção também. E ele mergulha na história pra tirar um bom pano de fundo pra poder chegar com a historinha do vampiro. Aquela história que é mais ou menos pronta sempre. Todo filme de vampiro, Drácula, tu vê aquelas nuances. Mas aqui eu acho que foi provocativo ao ponto de que me fez gostar demais do filme. Ele segue meio que uma narrativa dos filmes de vampiro. Então ele tem aquele negócio do novo amor, de beber o sangue daquela jovem que tá chegando por ali. Ao mesmo tempo que tem uma caça ao dentuço. Aos dentuços porque a gente tem mais de vampiro nesse filme. Gostei bastante. São duas boas surpresas. Uma em cada streaming, uma no Prime e outra na Netflix. Assistam Caçando no Prime Vídeo e o Conde na Netflix. Se assistir alguma das duas dicas ou já assistiu, né? Chega aqui, comenta pra mim. Diz se você gostou ou não. Se foi uma boa surpresa. Se não gostou. Aqui os comentários estão abertos. Gostou, não gostou? Tá aberto pra ti. Chega e dá o teu papo. Gostei demais de fazer esse novo formato aqui. Talvez eu traga com mais frequência. Tá? Não vou prometer porque é tudo que eu prometo eu não consigo entregar. Mas espero que vocês voltem aqui no canal. Pelo menos pra assistir críticas de novos filmes ou de novas séries. Tá? Se inscreva no canal. Toca no sininho das notificações. E beijo amanteigado pra vocês agora. Eu viro meu boné pra trás, que nem o falcão. E vou fazer uma queda de braço com vocês. Vem. Vê se vocês ganham de mim. Hã? Perderam. Óbvio que perderam. Sabe por que perderam? Porque não se inscreveram no canal. Tchau.